Música Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entrateceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a lugares onde nunca foram, tomaria mais sorvete, menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Quem conseguiu sacar a minha música aqui? Sim, repitasse. Música Devia ter me complicado menos, trabalhado menos, ter visto só assim porro. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Música Já rodei num mundo quase muro, no entanto, num segundo, esse livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Música Mas ganho atingir o consenso, mas ganho atingir o consenso, a imunização racional. Música Música Já virei calçada mal tratada, e na mirada quase nada. Música 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 Pra onde, no meu lugar, meu casador de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL